A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão com carga de cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão foi na BR-376 em Apucarana. A carga foi avaliada em 2 milhões de reais. São 400 mil maços alocados num container. Enquanto os agentes consultavam o sistema, o motorista do caminhão fugiu. As placas eram falsas.